Porque a gente tem falado nos últimos meses, a gente tem reiterado aqui em todos os nossos encontros, a importância das pessoas terem um pouquinho de reserva internacional, uma parte das suas reservas, dos seus investimentos no mercado internacional. Mas é o seguinte, a SP500, a gente viu, o principal índice americano, já subiu para caramba. O dólar já subiu para caramba. Ainda vale a pena ou quem não investiu é melhor esperar alguma coisa acontecer? Olha, Denise, eu vou falar que investir no exterior é que nem você tem um guarda-chuva no carro. Você nunca sabe quando vai chover, você vai ter que abrir esse guarda-chuva para se proteger. Então, eu acho que é uma coisa estrutural. Na verdade, é uma prática que, ao longo do tempo, a gente viu os brasileiros investindo muito pouco no passado, principalmente os investidores de varejo, porque a gente tinha muito menos acesso, do ponto de vista regulatório era muito mais fechado. Agora, a gente tem uma mudança de paradigma. A gente tem o regulador entendendo que tem que ser um pouco mais flexível, as pessoas falando sobre investimento no exterior e, obviamente, cada momento de cenário local e cenário internacional, ele traz uma série de desafios para o investidor. E eu acho que esse momento é super oportuno. Então, sendo bem objetivo, a resposta é sim. Você concorda, Daniel? Eu concordo com o Cristiano. Eu acho que o mercado internacional, o mercado americano principalmente, você tem muito mais veículos, possibilidades de investimento do que aqui dentro do Brasil. E eu acho também a questão que você falou. Você pode sempre precisar. É importante essa questão da diversificação internacional. Então, enfim, a gente tem hoje várias opções para os investidores, para investidores de varejo brasileiro, para investir nos mercados internacionais. A gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai falar muito, aliás, sobre isso. Mas, enfim, eu concordo em Minas Gerais, sim, com certeza. E, enfim, o mercado americano, como o Warren Buffett, já nunca aposta em conta. das delas, da de usar o mercado americano. Euoni vai abrir aqui,